A minha garota foi pra Managua Vai pela revolução, vai pela revolução Todo mundo vai embora, todo mundo tem sua hora Todo mundo vai embora, todo mundo tem sua hora Ela me deixou, me deixou, me deixou Por um sangue de especialista em Granadas Ela me deixou, me trocou Por um sangue de especialista em Granadas Sábado todo, eu chorei de mágoa A minha garota foi pra Managua Vai pela revolução, vai pela revolução Todo mundo vai embora, todo mundo tem sua hora Todo mundo vai embora, todo mundo tem sua hora Ela me deixou, me trocou Por um sangue de especialista em Granadas Ela me deixou, me trocou Por um sangue de especialista em Granadas Ela me deixou, me deixou, me deixou, me deixou Por um sangue de especialista em Granadas Ela me deixou, me deixou, me deixou Por um sangue de especialista em Granadas Eu não sei de inicialista em Granadas É verdade, beleza Basta a Bethel Aberta acindo, no Basta a Bethel E agora, o Sinal Coat A Bethel ioxidante Pra muito tempo A CIDADE NO BRASIL